Sabe que hoje o tema desse vídeo é como conquistar o crush no rolê, né? Estávamos aqui conversando eu e o Caio e do nada você apareceu. Os grandes amores das vidas, de nossas vidas, aparecem assim do nada, sabia disso? Tá com quem aí hoje? Tá solteira? Não. Não, tá solteira? Não, acho que não. Tá com o boy? Fudeu, mané. Fala, minha rapaziadinha do canal. Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de canal, chega, se inscreve, ativa as notificações. Presente hoje, véspera de vereado, Nostro Bar, Jaqueline. Hoje tem DJ Brenin, muito funk, Ébora Ramos, com o melhor do sertanejo. Chega, se inscreve, que a melhor barrada de BH é aqui, Nostro Bar. Vem! Agora sim, diretamente do Nostro Bar, mais um dos famosos da Eliana. Vou falar com quem? Guilherme. Guilherme, faz o que da vida? Nada. Como assim, nada? Nada. Só complica a vida. Só complica, né? Só complica. Mas trabalha, né? Sim, só telemarketing. Não, então não trai, isso não é um trabalho, não. É sim. É injeção de saco da porra. Não é, não. É aquele negócio de ficar cobrando a gente as coisas? Sim. Foi bom te encontrar por aqui, inclusive. Tudo bem? Tudo bem? Então, você deve a ti, não é isso? Exatamente. Agora engraçado, né? Uai, que isso? Do nada. Mais uma que deve a ti, né? Você deve a ti? Primeira vez. Você deve a ti? Primeira vez. Acho que ela não escuta bem, não. Eu perguntei assim, você deve a ti, é lá a primeira vez? É turda. É álcool, né? Álcool, cachaça. Vamos falar o seguinte, que porra é essa de ficar ligando pra gente? Oito da manhã no sábado e feriado também. Então, quem deve tem que pagar. Mas aí você... Uma hora ou outra, a conta chega. Uma hora chega, né? Uma hora chega. A gente tem que pagar. Tem que pagar. Como é que é o seu, quando você liga pra casa da pessoa, como é que você fala? Fala aí. Oi, Maria, tudo bem? Eu sou o Guilherme, tô entrando em contato com a senhora, tem um débito em aberto. Pra senhora não pagar, o seu nome vai pro SPC. Aí ele desliga na minha cara e eu retorno novamente. Eu falo, você não vai pagar, não? Então não vai pro SPC, o inferno. Alô, telemarketing. Telemarketing por amor. Ó, se você tem um recado pra deixar pra uma queixa, pra fazer pra um telemarketing, esse é o momento. Esse é o momento. O Guilherme está aqui pra responder. Manda um beijo pra Eliana, vai. Beijo, Eliana. É isso, tamo junto. Vamos, chegou a hora de falar com os manos, mano. Exatamente. Já fala pra rapaziada aí seu nome, pra todo mundo te conhecerem, sabe como é que é? Caio. Vai ver de onde, assim? São João Batista. É bom em que, o Caio? Mano, nada. Não, por aí não. Se você não era, você vai ser agora. Eu vou te deixar forte. Tá ligado, tá ligado. Sabe, o tema desse vídeo hoje é como conquistar crush? Não, mano, eu não tenho esse talento. Você não é bom nisso? Não. Você não é boa na lábia com ela? Fraco, fraco. Eu vou te ajudar. Você veio de onde? Opa. É piada. Como é que é? Peraí, o que que tá acontecendo? Não, não. Vem cá, pô. Vem cá, vem cá. Qual que é seu nome? Luana. Não, não é piada. É sério o negócio. Você não quer aparecer? Sério. Então vem pra cá, ué. Junte-se a nós. Conhece esse rapaz? Pergunta o nome dele. O seu nome? Caio. Pergunta o nome dela, Luana. Qual que é seu nome? Luana. Luana, mora onde? Vai aqui. Sabe que hoje o tema desse vídeo é como conquistar o crush no rolê, né? É o nome desse vídeo. Estávamos aqui conversando, eu e o Caio, e do nada você apareceu. Os grandes amores das vidas, de nossas vidas, aparecem assim do nada. Sabia disso? Repete o nome do negócio. Que negócio? Hoje é o dia de conquistar o crush. Eu tô dizendo que o grande amor da nossa vida aparece assim do nada. Ai, gente. Sabia disso? Não. O grande amor da nossa vida do nada aparece, correto? Sim, sim. Não era pra ser, mas já que apareceu... Vai aqui, né? É, vai aqui mesmo. Está com quem aí hoje? Está solteira? Não. Não, está solteira? Acho que não. Está com o boy? Fudeu, mano. É você que está... É o boy dela? Eu mesmo. Quase que dá ruim isso aqui, essa entrevista. Quase que dá ruim aí, ela também está namorando. Ah, mano, não é com nada, né? Não acontece, não acontece. Menos mal, ainda bem que eu fui ligeiro e esperei, né? Exatamente. Agora a sua vai ser aquela que está ali na frente, aquela ali, ó. Qual, Lelo? De vestido preto. Ah, tem várias. Não, aquela ali que eu estou falando. Ah, aí é bom. É ela que você está querendo, né? Não sei, mano. Vou chamar ela aqui, né? Vou chamar. É o jeito, né? Vem cá, me ajudar? Vem cá, me ajudar? Conhece esse rapaz? Conhece esse rapaz? Não conhece? Conheci agora, né? Conheceu agora, né? Inclusive lembra o nome dele, né? Não. As mulheres são assim, né? Elas não fazem questão da gente, né? É, exatamente. Aí depois querem que a gente fique declarando amor para elas, né? É, exatamente. Sabe o nome dela? Não. Mas como assim? Pera aí, ela vai estragar. Você não sabe o nome dele? Você conheceu, mas foi muito rápido. Ah, pergunta o nome dela. Pega na mão dela. Pergunta o nome dela. Qual que é o seu nome? Suela, hein? Agora pergunta o nome dele. E o seu? Caio. Eu, olha, eu sou meio... Prazer. Olha que bonitinho. Eu sinto aqui uma aura de um amor, assim. Eu sinto uma coisa desse tipo. Sei. Você é uma moça solteira. Sou. Com certeza, né? Foge não, vem mais pra cá. Uma moça solteira, né? É. E você é um rapaz solteiro. Exatamente. Você é boa e encantada? Péssima. Você é boa e encantada? Não, fala que você é bom. Talvez, mais ou menos. Você é uma moça tímida e ele também é um rapaz tímido. Ele vai te passar uma cantada. Pode passar, olha. Ele quer segurar a sua mão, passar uma cantada. E se a cantada for boa, aí você sabe o protocolo, né? Já sabe, né? E aí? Aí tem que dar um selinho. Não, mas é doido. Mas se a cantada for boa? É um rapaz atraente. É. Atraente. Já tá bom, né? Tá bom. É uma moça bonita? Exatamente. Então, vamos lá. Pega na mão da moça, vai. Pega mais perto aqui. Fala pra ela assim. Tá vendo você também se conheceu? Não, mas é ele que tem que saber, porque é ele que quer te pegar. Calma. Ah, mas peraí. Por quê? Ele que quer te pegar, ele tem que saber seu nome. Fala pra ela. Suelen. Suelen. Quando eu te vi. Quando eu te vi. Meu coração disparou. Meu coração disparou. Eu não sou boa e encantada. Eu não sou boa e encantada. Mas o seu grande amor. O seu grande amor. É boa. Foi. Profundo e original. Boa. Nerece um selinho. Isso é selinho? É. Não, selinho, vai. Não, não. Aí vai estragar a minha filmagem. O que que é isso? Selinho não é beijo, cara. Não. Pô, você vai estragar a minha filmagem. Eu sou a Hebe agora? Não, é isso. Vai, selinho, vai. Selinho pra fechar, vai. Tá bom. O resto é com você agora. Vem, vou falar com quem? Fala seu nome. Meu nome é Jackson. Essa aí é quem? A Jéssica, minha irmã. A irmã, né? É, que mora em Portugal. A gente vê agarradinha assim, a gente já sai pensando coisa. Mas é irmã, né? É. É amor de irmão. Não, amor de irmão, ok, né? Então. Ele falou que você veio de Portugal. Sim. Deixou alguém lá, não? Deixei. Alguém especial, aquelas coisas? Claro. É um amor ou é só... É um amor. De verdade? De verdade. Não casou? Não, não casei, mas é um amor. Se casar, eu pego. Aí, é esse que é o problema. O irmão não aprovou. É o quê? Mas tá morando junto lá? Não, não moro junto. Nem pode. Nem pode. Aí, tá um B.O. danado isso aí. Não vai dar certo. Não, não, não. Não é B.O. Não é B.O. Mas é diferente, é diferente. É um relacionamento que não vai dar certo, já sabe, né? Vai dar certo. Vai, seu irmão não quer isso. Não, é porque ele não conhece, mas ele é um amor. Não vai dar certo, não. Agora, eu vou falar com quem? Gabriela. Gabriela de quê? Gomes. Gabriela Gomes, do Palmitão, né? É. A gente sabe. A gente sabe que é do Palmitão. Vai perguntar como, não? Não, porque é melhor deixar em off, senão todo mundo descobre. Que isso? Agora você me complicou. Como assim? Tá bom, mas eu tenho problema. A pergunta é, como conquistar o crush no rolê? Eu acho que o crush... E aí, você é do Palmitão mesmo? Sim. Eu guardo o segredo, como que você sabe? Como que eu sei? Eu guardei pra você. Tá bom, vai. E ninguém precisa saber. Legal. Como conquistar o crush no rolê? Não sei. Você avistou lá no camarote o boy magia. E aí você gostou, como é que vai? Mas é porque o crush que conquista. Não, porque você tá vivendo que época que você tá vivendo. E só o homem que tem... Não, pensa. Pensa comigo. Você olha assim e você vai pensar. É sim ou não? Você não vai pensar. Você vai olhar pra quem que já é sim. Ele já te conquistou e você só vai que vai dar certo. Tá, mas aí você é daquelas que não vai até o crush, é isso? De jeito nenhum. É porque o não eu já tenho. Pra que correr atrás da humilhação? Mas você dá uma olhada assim, não? Depende da hora. Mas como assim? A hora do funk não é a hora de olhar pra ninguém, não. Não, tá. A hora do funk, não. Mas a hora de acasalar, você deixa ele entender o que você quer, né? Sim. E aí você dá uma olhada. Como é que é a olhada? Tem uma olhadinha sensual, o dedinho na boca, assim? Não, não rola. Isso é natural. Tchau. Tchau.